Meu querido, digníssimo amigo Cole, essa daqui é a nossa casa, terminei enquanto você estava fora, olha só Achei horrorosa, tão feia que você merece ser jogado no Void Você também Eu tava esperto É, desgramado Eu tava esperto, meu filho Venha comigo, Cole, que eu vou te apresentar a nossa casa Você entendeu a referência? A nossa, como assim? Por que? O jeito que eu falei, o jeito que eu falei Não, eu não sei que referência Olha só, menino, ela é espaçosa É, menino É, menino O que? Escuta, aonde que você arrumou esse troço? Oxi Tem alguém no seu quarto, menino É aquele homem, menino, que a gente assassinou daquela vez, ele é imortal Ai, eu lembro, mas menino, deixa eu te explicar Essa televisão que ela veio naqueles baús, entendeu, que aparece na hora que a gente quebra o bloco Eu achei bonitinho, coloquei aqui como decoração, entendeu Não é bonito, não é bonito, não é bonito Eu achei bonita Deixa eu te explicar uma coisa Deixa eu te explicar uma coisa, criatura Oriunda, provenida das profundezas Menino, essa TV traz uma coisa terrível Pelo amor de Deus, você não deveria estar dentro de casa Mas traz o que terrível, faraó do Egito? Pensa, uma coisa que sai da televisão Uma criatura que quando você assiste o filme, simplesmente Vem até você e te mata depois de sete dias É dela que eu tô falando A Samara? A própria, né, imbecil? Você coloca essa TV dentro da... Tira ela de lá, você tá querendo o quê? Não, deixa ela aqui, meu Mas antes, ó, esse daqui é o meu quarto, que é o maior E esse daqui é o seu quarto, que tem uma pessoa dentro, tá? Ah, não, pode ficar com esse quarto aqui, porque aqui lá tem gente dentro Como é que você faz um quarto com pessoas dentro? Vai lá Mas ele que entrou, menino, eu juro pra você que eu não coloquei ele aqui dentro E ele falou que tem um crush em você, menino Aí, ó, pode ficar os dois juntinhos aí Não, não posso, eu estou namorando agora É mesmo, menino? Olha, olha, olha Ó, assim, tipo, outra coisa que acabou aparecendo Enquanto eu estava construindo essa casa aqui De repente apareceu aquela... Aquela, como é que fala? Estrutura ali na frente, menino, olha lá É de ter feito, Johnny É melhor você tirar essa televisão de dentro da casa, sabe por quê? A TV provavelmente é um mau presságio Significa que ela está vindo E, tipo assim, quando a gente ativar a maldição dela de algum jeito De algum jeito ela vai sair Ou ela sai do poço, ou ela sai da maldita televisão Eu acho que você está fosso Ai, gente, o que é aquilo? Como que tem o moço da série? O que é aquilo no braço dele? Gente, é um moço que tem uma furadeira na mão Ele é gigante Vamos ignorá-lo, vamos ignorá-lo, né? Olha, a TV ligou! A TV ligou! E apagou! Para, Col, que não tem nada ligado! Ela ligou, eu juro que ela ligou! Apareceu alguma coisa, falou e desligou, menino Para, para, sai da televisão, vem comigo Ativou a maldição! Outra coisa que eu... Ah, não, olha lá Olha a árvore do Slay, meu menino O que é que tem a árvore? Mas outro papel... Eu que não tiro essa merda Eu também não vou tirar, não Outra coisa que eu fiz, menino, olha aqui Separou seus primos Olha aqui, o Galis Vou contar para ele Você está ferrado Com esse cara, eu acho que ele não ataca, menino Não, não ataca não Fica aí, vai nessa Ele não ataca, pô Mas ele não levanta Mas ele é horroroso, gente Mas olha só como é que ele é Ai, foi mal Desculpa, foi eu Foi eu Foi eu, menino Foi se querer, menino Olha esse bicho Ele tem tipo uma furadeira na mão Eu acho que ele pode nos ajudar Ele pode nos defender, tá ligado? Mas será que ele defende, menino? Acho que ele não O que é aquilo? O que é isso? Onde que esse cara apareceu? Eu não sei Eu acho que eu gosto de face Que bicho que é isso? Não é não, menino Que gosto de face o quê? É... Ah! Menino caiu no bode A burra está solta Na verdade, a burra está no bode Eu vou ficar aqui para ver se ele protege eu Sai daí, a burratão Mas aí, como é que esse bicho vai entrar aqui, menino? Tem que fazer a plataforma para ele Jogê, corre! Fechei a porta, menino Onde ou não caiu, menino? Ai! Corre, corre, corre! Menino, você já foi feito um sangramento Você já foi feito um sangramento? Ai, eu não vou ficar com a TV aqui dentro, não, Jogê Mas ela realmente ligou? Ou você está zoando? Ligou! Ai, eu enchei! É, menino, ok É o goshi face É o efeito que o goshi face dá, menino Que goshi face, menino? Esse aqui não é goshi face, não O goshi face nem tem essa máscara A máscara de choro de sangue Vai, fecha a porta, cão! Mano, ele fica seguindo essa merda Menino, bora ali! Ele está bem aqui na porta? Cadê ele? Para onde que a gente vai? Deixa eu ir por cima daqui, ó, Jody Vamos por aqui, ó Ah, é, eu fiz isso aqui para ele subir, menino Menino, como é que a gente vai passar? É, você fez um negócio que não funciona Não abre Ah, que burro, gente Meu Deus Vamos quebrar, vamos quebrar Vai ter que quebrar esse aqui, ó A gente quebra um e abre aqui Opa! Aê! Olha como é inteligente! Vou ver se está aqui embaixo Você quer me derrubar Ah, não, ele está lá no meio Está lá no meio Tá, menino, e aí? A gente vai naquele maldito possuio Eu acho que a maldição está ativa A gente vai, menino Só que, tipo assim Como é que a gente vai passar Daquele bicho ali, é, né? A gente precisa derrubar ele no bode Será que ele tem que knockback Aquele bicho, menino? O grandão não tem O grandão não tem Mas o grandão é do bem O grandão não fez nada O negócio é aquele lá Com a cara sangrando Mas quem é aquele grandão? Você sabe que creepypasta é aquela? Não faço nem a que bicho que é esse, não É uma creepypasta, é isso? Deixa a galera comentar Só tem o mod de creepypasta Ele deve ser uma creepypasta Bom, menino Olha ali O que foi, menino? Olha lá A droga do caiu todo, velho Olha como você é imbecil Você tem bloco pra gente ir lá no poço? Eu acho que eu tenho, menino Vai, vamos lá Vamos colocar dois blocos aqui Pro bicho não passar Ai Ô, coelho, ele apareceu atrás de mim, velho Por favor, ele caiu Você nem me avisa nada Menino, não vi ele Brotou do nada Eu estava entretido Eu estava entretido com algumas coisas aqui Eu estava fazendo a ponte E tampando Para que ele não veja nada Mentira, você estava tampando Para o bicho não te pegar Você deixou ele me matar Você viu que ele estava Vindo atrás de mim E você se desmai Ah, meu filho Se você é um bocó Não presta atenção Eu não tenho culpa Se você está fazendo barulho Da bichiga Não te derruba Menino, ele parece você Gigantesco e redondo Né, meu grandão Assim A consistência A estrutura corporal Ele está fazendo barulho Tchau, olha só É, isso aí é o Johnny roncando Gente, o Johnny ronca desse jeito É, falaram Tá vendo? Não é só eu que falei Tá vendo? Cala a boca Cala a boca Por que esse homem foi perguntar? Se alguém estava passando mal Porque você roncarra Aparecendo um demônio Eu prefiro ficar quieto Venha, venha, venha comigo Venido Venha Mas vamos fazer Você não quer fazer daqui a ponte? É melhor É mais fácil para fugir Não é melhor a gente fazer daqui não Ah, vai, vai, vai Você que sabe Você está cagando o mapa É para facilitar para o bicho Não vir atrás da gente, menino É sim, menino Vai, bicho Bora Tô tirando, tô tirando Então é isso mesmo? Tu vai querer fazer por lá? Vai, meu Você que vai fazer a ponte Não vai ser, não Ah, pois bem Então é só a gente fazer Deixa eu tirar esse déficit Olha só A gente faz assim A pontezinha Deixa eu ver onde está Olha que meu dedo coçou tanto agora Vai, vai Vai, com as suas graças Agora Vai você primeiro, menino Vai lá dentro É raso Ué Ai Aaaaaaah Aaaaaaah Ai, 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 ai Eu estou com o efeito Eu estou com o efeito Jory, ela está atrás de mim Ajuda Ai, eu estou correndo Eu vou morrer, Jory Socorro, socorro, socorro Ah, eu caí no bó Ela teleporta Ela te matou Ela me deixou cego, Jony Olha como ela anda, menino Misericórdia Cadê essa cão? Olha lá Ela vai vir para cá, menino Ela está vindo, Jony Vai, vai, vem Entra aqui Menino Menino, o que você fez? Não sou eu Eu fiquei com o efeito Ai, eu fiquei com o efeito também, velho O que você tacou o negócio Do lado da porta, hein? Que bicho Aqui, menino Espera aí que eu vou quebrar Atrai ela para longe Atrai ela para longe Para a gente passar Atrai ela os campos Ai, socorro, pelo amor de Deus Vai, menino Entra, entra, entra Vai, cão Fecha a porta Menino, mas assim Não adianta nadar Porque ela teleporta Não teleporta Ou TV Não liga Isso é burro, é? Será que ela vai? Eu acho que ela entra na TV Vai embora Ai, menino Eu estou tomando dano Eu também Eu também, que ela amaldiçoou a gente Tá com o negócio dela na minha cara aqui Nossa, gente Eu estou tomando dano infinitamente Oi, eu vou falar para você, viu? Eu não gostei Ô, Johnny Não era para a gente ter ele para o poço, mano Agora ela vai ficar infernizando a gente o resto da série Você que disse Fiquei cego Fiquei cego Fiquei cego É que ela está aqui, menino Ela está aqui embaixo Ela está saindo aqui, menino Eu vou embora Ai, menino Ainda bem que ela é nerda, viu? Porque aí a gente consegue Menino, eu estou querendo fazer um negócio Venha comigo Venha Venha, rapaz Eu quero derrubar ela, hein? Venha, venha Então vamos derrubar ela Vai Ela vai vir para cá de derruba, tá? Tá, vai Agora, agora Ela me levou tudo A gente está lascado Eita, desgrava ela aí Socorro, pelo amor de Cristo, menino Menino, ela está aí de caça Eu acho que ela quer te dar uns beijinhos, Eder Dá um beijo nela Te manca, menino Te manca Ai, ela caiu Caiu, Eder Sozinha, burra Que sol, olha só, menino Menino, ela está em cima De onde? Ele não teleportou para cima da árvore Inferno Quando a gente acha que ela ia morrer Menino, você que trouxe uma apressagem para a gente Maldita hora Que eu vim inventar trazer essa televisão Vamos acabar morrendo aqui Menino, menino Você pegou a sua antena que está aqui no baú? Não peguei nada, não, menino Sai daí que ela está vindo Sai daí que ela está vindo A gente tem que dar um jeito de matar ela Eu não sei como é que a gente vai matar esse troço, Dione Não tem jeito Vem cá, fantasma Vem Vem cá, vem Vem É, é, é Eu não sei se você sabe, mas assim Não tem como matar Não tem como matar Cor, e agora? A gente está lascado Eu acho que a gente não pode estar amaldiçoado, tá ligado? E a gente precisa derrubar ela no voz, tá ligado? Só o dia de a gente chegar perto dela A gente vai ficar amaldiçoado Ai, caiu Caiu, caiu, caiu Mas eu acho que ela vai parar lá em cima Caiu de novo, caiu de novo Eu não estou amaldiçoado Eu também não Eu não estou amaldiçoado Vamos ver se ela volta Não voltou Porque ela me matou e caiu Não voltou Boa, boa, boa Agora vamos tirar essa TB de lá de dentro Que ela pode vir, Dione É quando Coisa o negócio lá dentro da televisão Vai, vamos tirar Vamos tirar da televisão Eu achei que era uma decoração Vai, vai, vai Oi, a decoração do inferno Ai, que susto o cara ali dentro Eu estava querendo clicar naquele papelzinho lá do Slender Vai lá Não, porque a última vez eu cliquei Você que deveria clicar agora Vai lá, vai lá Não vou clicar não Pix, manda pix Quanto? Quanto? Eu vou falar depois que você tem que clicar Estamos falando de que valor Vai Eu falo depois que você clicar Não, não tem essa Não, não Uma negociação deve ser feita Acredita em mim Somos amigos Somos Os resultados Somos amigos Somos homens Somos homens Somos homens Vai, vai lá Acredita em mim, amigo Pois bem Você sabe que eu vou cobrar Eu falo o valor depois que você clicar A gente deu uma vela aqui atrás Essa árvore Tá acesa a vela? Vem mais perto Pode vir mais perto Tá muito longe Hoje eu não vou ficar sozinho aqui não Venha mais perto Vá, vá, clica Ai, meu Deus 3, 2, 1 E... Meu Deus Pegou em mim por quê? Boa Me pegou, otário Ele tá em cima da árvore Ai, que... Ai, Johnny Eu tô mandando Eu olho pra ele Eu tô mandando Ele sumiu Ele sumiu Ele tá aqui dentro Eu acho Ele sumiu, menino Graças a Deus Não, Johnny Ele tá fazendo barulho Que pedo Ele tá aqui Ele tá em cima da casa, menino Eu tô vendo Aperte ruim, menino Tá em cima da casa Ele Eu não posso olhar pra cima, Johnny Eu não posso olhar pra direção dele Eu preciso Ai, eu não estou amaldiçoado Olha lá, olha lá Acho que se você se matacou Você perde a maldição Olha lá, menino Só que ele vai ficar ali, ó E agora? Vai ficar em cima da nossa casa? Mas ele não dá dano Dá dano, não Se você olhar pra ele E tiver maldiçoado Ele dá dano Eu tenho a solução Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, rápido, rápido Toma isso aqui Que eu peguei no baú Eu não sei que solução Que é essa que você tem, não É essa aí Era a morte Ai, que ódio Você me matou Pra quê? Porque você tentou Ai, menino Você morreu Ele sumiu, ó Maldição, caboclo Quebrada Isso aqui se toda Oh, desgraça Toda Oh, filha da mãe Porque agora Ó Ai, é da Que raiva de você Mas, gente Basicamente é isso Ó Construímos aí Fizemos nossos 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 Fizemos aqui A nossa casa Temos um lugarzinho Pra colocar Os animais Que inclusive Sua função hoje Vai ser pegar os animais E colocar eles aqui No celeirozinho Tá? Ouviu? Que é, menino? Que é, menino? O áudio dele Corta, gente É o que, co? Ah, não é nada não Tava gritando horror Pra te assustar aqui O áudio cortando Ah, faça o meu favor Ah, é porque Na verdade Não cortou Ele abafou seu áudio Mas eu tava ouvindo Que você tava gritando Sim, meu filho Você tá achando que Aqui é a casa da mãe do Hora Saia daqui Bora lá Vamos matá-la Assassinos Somos assassinos Somos irmãos Não, não somos assassinos não A gente tá fugindo De assassinos Mata ele aqui, menino Vai aí, cão Menino, será que Morreu, menino Morreu Ah, não, menino Bincadeira Idiota Mas é isso, gente Beijo Até amanhã com mais um vídeo Fui Ah, não, velho Que merda Carretino Tchau Tchau Tchau